Eu vou dar uma imagem, se Deus não tivesse um negócio, né? Palavra do Senhor da Deus, então tá aí, aleluia Aí dá conta ainda mais, acho que deve ser assim, vou comprar umas sete, né? Dá conta, acho que deve ser assim, eu creio em nome de Jesus, aí no último dia No último dia nós vamos fazer isso daqui, ó Glória a Deus A promessa Glória a Deus A promessa tá saindo, aleluia Ó, o último dia nós vamos fazer isso daqui A pessoa que vai pegar o seu foguinho, alguém tá enchendo, tirando pra aqui de dentro, vai levar É mais de oito mil promessas Não se um crente não acreditar, aleluia Ele vai dizer que não levantar uma revista, se ela vai ficar aqui, não Ela vai cair, levantar, olha E você que quer receber o milagre, vai vir E deixa que Deus vai achar Não me deixe assim, tá bem? Glória a Deus Glória a Deus E você que quer receber o milagre, vai receber o milagre, vai abrir o milagre